A pele é o maior órgão do corpo humano e é o único que está em contato direto com o meio externo. É por isso que muitas das nossas emoções são expressadas na pele e muitas doenças de pele se alteram ou pioram após o estresse emocional. E isso tem se tornado bem evidente nesse período de pandemia. Doenças como queda de cabelo, dermatite seborreica, que são as descamações na face, até psoríase e vitíligo, tem piorado com esse aumento do estresse emocional. Minha dica é manter uma rotina diária de cuidados e hábitos de vida saudáveis causa um impacto positivo na nossa autoestima e, consequentemente, na nossa saúde. Legenda Adriana Zanotto